Joana, é a primeira vez que esta Gala RH se realiza em Portugal, a primeira vez fora de Espanha. Como é que vê esta aposta da DCHA e envolver os profissionais portugueses neste ecossistema global? Acho que é uma aposta inteligente. As temáticas das pessoas, da gestão das pessoas, dos recursos humanos, deixou de ter fronteiras. Nós sabemos que as pessoas podem hoje trabalhar, dependendo das funções, mas trabalhar de um canto do mundo para o outro, canto do mundo qualquer. Portanto, o talento deixa de ser português, espanhol e passa a ser um talento que é de todos. E por isso as pessoas, as preocupações são as mesmas, os desafios são os mesmos e passamos todos a ter que olhar para o talento e para as pessoas para a gestão das pessoas de uma forma global. Não são os desafios de Portugal, nem os desafios das empresas em particular, são os desafios de termos as pessoas certas nos lugares certos e de sermos capazes de ser suficientemente atrativos para que as pessoas queiram estar conosco. A Joana recebeu o Prémio Carreira, parabéns, já agora. E como dizia, acha que também isto é sinal que a função de recursos humanos é cada vez mais importante e está a ser olhada dessa forma finalmente? Ou sempre foi? Como é que vê este tema? A Leonor conhece-me bem, portanto sabe que para mim a gestão das pessoas é claramente aquilo que as empresas têm que garantir que é o seu sucesso, porque acredito francamente que se gerirmos e se formos capazes de gerir bem as pessoas, e quando falo de gerir bem as pessoas falo de estarmos preparados para que elas queiram estar connosco. E portanto isto é uma relação win-win, não é uma relação de que as pessoas querem todas vir trabalhar para a minha empresa, não. É uma relação de que eu tenho que ser uma empresa onde as pessoas querem vir trabalhar. Portanto é uma função que acho que é crucial dentro da organização. Não acho que seja dos diretores de recursos humanos, acho que é dos líderes da organização e acho que a função dos diretores de recursos humanos é serem suficientemente visionários, transformadores, capazes de persuadir, de insistir, de convencer e de garantir que as pessoas, que as organizações estão preparadas para serem ambientes, contextos, onde queremos estar. Acima de tudo é isso. E esse é um dos grandes desafios da função, conseguir criar esse ambiente? Quais os principais desafios? Eu acho que um dos grandes desafios da função é transformar-se numa função de visão, visionária. tem que, muito próxima do mercado, muito de apoio ao negócio, esquecer que existe ali uma direção que trata pessoas. Não, não é nada disso. Nós existimos com propósito e o objetivo desta função é garantir que ao lado da gestão da empresa, portanto na dianteira da gestão da empresa, consegue de alguma forma ajudar a dar visão, ajudar a indicar caminho e ajudar toda a organização a transformar-se e preparar o conjunto de pessoas que é necessária e até a cultura também que é necessária para fazer com que todos, no mesmo caminho, consigam ir no sentido do propósito da empresa. E quais as grandes tendências de perspectiva, assim, mais a curto prazo? Para mim, nós estamos sempre numa perspectiva de os recursos humanos e o negócio, os recursos humanos e os outros. E, de facto, a lógica é, existem pessoas dentro de uma organização, são as pessoas que têm que fazer o negócio, avançar, e, portanto, a lógica é, em conjunto, prepararmos toda uma organização que vai no sentido do negócio. Tendências. Nós sabemos que temos que, acima de tudo, e eu acho que já disse, pai, três vezes a mesma coisa, temos que, acima de tudo, ser capazes de criar ambientes onde as pessoas queiram estar. E isso implica... E isso implica uma transformação enorme nas organizações e no papel dos ditos recursos humanos. Porque a lógica é, temos que pensar, para que queiram vir trabalhar connosco, temos que ser empresas sustentáveis. Ser empresas sustentáveis significa muitíssima coisa, significa não só ser sustentável financeiramente, como socialmente, mas depois, numa perspectiva de que não existimos sozinhos, existimos dentro de uma comunidade, e, por isso, temos aqui um papel importante na sociedade, na comunidade, no país, quem sabe no mundo. Temos que ser exemplo. Temos que ser capazes de ser inclusivos. Dizemos todos que somos muito inclusivos. E depois no dia-a-dia. Às vezes não somos tão inclusivos como devíamos, e como temos que ser, de facto. Temos que cuidar do bem-estar das pessoas que trabalham connosco. Temos que as formar. Temos que ser sustentáveis ao ponto de sermos capazes de olhar para as pessoas que temos dentro da organização e prepará-las, formá-las, para que sejam elas o futuro da organização e não acharmos sempre que, com os grandes desafios que temos, temos que ir ao mercado buscar. Porque o mercado não tem pessoas. Portanto, nós estamos todos a competir pelas mesmas pessoas. Portanto, uma das grandes preocupações de uma empresa que se diz ser sustentável tem que ser olhada às pessoas que têm e prepará-las para os desafios que a empresa tem. Não estou com isto a dizer que não temos que recrutar. Com certeza que temos que recrutar e que todos vamos continuar a competir pelo talento. Mas, de facto, precisamos muito do know-how, da experiência que as pessoas têm dentro da organização. E essa, para mim, é uma das grandes preocupações que as organizações têm que ter hoje. Depois, acho que é muito importante pensarmos nesta área como uma área que é uma espécie de data-driven. Isto é, quantos mais dados, quanto mais nós conhecermos, mais nós conseguimos tomar decisões para o futuro em cima de dados que têm a ver com os nossos colaboradores, com o mercado, com os nossos clientes e com aquilo que o negócio vai ser no futuro. No fundo, como se faz em outras áreas, não é? Para tomar decisões... Claramente. 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 Pois temos que ser, de facto, muito mais globais. E numa lógica de... Não basta dizer nós conhecemos o negócio, nós temos que conhecer o negócio, não. Nós temos, de facto, que ser avaliados por aquilo que o negócio consegue fazer. Porque se o nosso papel é preparar a organização para que o negócio aconteça, o resultado final é o negócio. Eu costumo dizer que... Então, se não estiver bem, é a sinal de alguma coisa. Sempre que eu falo de clientes, as pessoas dizem os nossos clientes internos. Eu disse, não, não. Os clientes lá fora. Porque são os nossos clientes lá fora que nós servimos, de uma forma ou de outra, não é? E, portanto, acho que, claramente, há aqui uma grande transformação a fazer nesta perspectiva de futuro, para mim não é futuro, é muito atual, de função recursos humanos. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, Eleonora.